E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que sai um cupom no PicPay sai primeiro aqui, e aí embaixo tem dois outros links, um com mais cupons do app PicPay e outro para você ganhar dinheiro somente no cadastro do aplicativo, dá uma olhada. Para você ativar um cupom no PicPay, você vem aqui em loja, o shop, e aí vai ter a opção aqui, cupons, e o primeiro cupom, tudo em letra maiúscula, você digita aí HBM145, ativar. Esse é um cupom legal, que ele te paga aí R$20,00 para você que é novo usuário. Então, você que está chegando agora no PicPay, tem uma conta nova, ou sei lá, no passado eu tinha uma conta, agora tem outra conta, algo do tipo, você consegue ganhar aí R$20,00 por ser novo usuário, bem top. O segundo cupom é um cupom em parceria da Samsung com o PicPay, ele te dá 20% de desconto, mais 10% à vista, no caso 20% para Buds, Watch ou Tab S9, né, são vários produtos da Samsung. Ainda tem o cashback, basta você utilizar esse cupom, se você quiser o cashback, você vem aqui no PicPay e ativa, tá, para achar esse cupom, você vai em loja, né, e cupons, desce um pouquinho a página, já acha esse cupom novo da Samsung. E por fim, a gente tem um cupom novo, tudo em letra maiúscula, e aí você dá um ativar aqui, como o próprio nome diz, é um cupom para novo usuário, como é que funciona? Você faz um pagamento mínimo de R$20,00, um boleto, ou alguma pessoa que tem PicPay, você manda R$20,00 para ela, e aí você ganha R$20,00 por ser novo usuário. Se você quiser mais cupons, tem links aí embaixo. E aí